Em relação a desoneração, o senhor vai sancionar hoje? Hoje? Não sei se é hoje, tem despacho agora, não sei se é hoje. Desoneração é a isenção de taxa. Deram uma bobeada no orçamento, né? Eles disseram que não teve uma explicação por parte do governo sobre essa questão da desoneração. Não, não, não vou entrar em detalhes, vou culpar. Não quero a solução, não quero que é responsável, não. Determinei onde, para que esteja sabendo do imprevisto. Eu disse, olha, vou sancionar. Não interessa em que condições, né? Vou sancionar, porque, por exemplo, a desoneração. Eu fiz uma reunião com uns 12 setores, até vocês da imprensa, vocês também. E foi acertado, seria um ano, resolvemos, eu falei, não, vou portar para o dois, porque eu acho que é injustiça deixar para o futuro presidente, né? Já começar renegociando, seja quem for. Então, já demos até o final de 23. Então, quem assumir em 23 tem tempo para se planejar. Agora, a questão do teto, realmente, eu sei que é equilíbrio de contas, um montão de coisas aí, mas é mortal. É uma coisa do servidor. Você vê, o orçamento está aí. Ninguém pode prometer nada se não está no orçamento. Realmente, o servidor está com dificuldade. Como que está, presidente, as conversas com a questão, especificamente, da Receita Federal, que promete entrar de greve na segunda? Não, 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 isso aí eu vou conversar com o Paulo Guedes hoje de novo. Olha, eles queriam uma questão de regulamentação, de uma produtividade. Bonificação. Bonificação, né? Não tinha nada, custava 200 e poucos milhões de reais. A economia que resolveu não ceder. Da minha parte, estaria cedido, porque não é reestruturação, não é nada. É o cumprimento do dispositivo legal. Não precisa ser tão rígido dessa maneira. Aqui, o governo não é uma empresa. A gente não quer estourar teto, não quer fazer nenhuma estripulia, mas não custava nada a tendência. Presidente, eu não entendi quando o senhor disse ali que é melhor não dar para ninguém do que... Não, não, o que chega de parte do setor, do servidor, é o seguinte. Eles acham muito, acham que ou dá para todo mundo ou não dá para ninguém. Agora, tem setor que está, não digo bem, está menos mal que o outro. Quando você pega, por exemplo, os agentes... Como é que o pessoal chama lá? O agente tem que ser sério, não é? Policiais penais. Policiais penais. Policiais penais. Não, esse pessoal está custado lá embaixo. A própria Polícia Rodoviária Federal tem batido recorde de apreensão, recorde de bens. Até o que eles aprendem de bens, de recursos, de dinheiro, compensa até o salário deles. Não custava nada mexer com isso daí. Vamos esperar baixar a polícia e ver como é que fica. Agora, o presidente pessoal da saúde tem reclamado muito também, porque, principalmente em período de pandemia, eles trabalharam muito também. Sim, e todo mundo merece. Não vou desmerecê-lo, só que não merece, não. A folha total deles ultrapassa R$ 300 bilhões. Vai ter que dar 10% para os aposentados também, o mínimo, né? E o impacto é bastante grande. E nós temos o teto, esse que é o problema. Nos governos anteriores não tinham teto, então não tinha o problema. É só isso, mas não. Me coloca no lugar desses. Então, os dois vi, vai ser decidido para quem iria. Pode ser que seja para a parte aí do pessoal da Receita, pode ser. Pode ser o pessoal dos policiais, federais, motovial, penal, pode ser. Ou para ninguém, ou dar menos de 1% para todo mundo. Mas deixa eu acalmar um pouquinho aqui, a gente toma a melhor decisão. Só para nos que ver mesmo? Agora, você pode ver, o governo está com previsão de arrecadar R$ 800 bilhões, além do necessário, além do previsto. Presidente, vamos programar a sua ida a Catalão, Goiás, que nós vamos fazer o início da pandemia. Eu fiquei de ir a Catalão durante a campanha, acabei não indo. Isso. Aparece que a mina de Nióbio foi entregue para o capital externo, foi não? Foi. Uma coisa que só nós temos, meu Deus do céu, não pode fazer isso. Foi entregue. Ficamos só com o fosfato. Você pode ver, aparece agora aí até a primeira arma de grafeno, a Taurus. É mais resistente, um montão de vantagem, mais leve. Isso tem no mundo todo o grafite, que tira o seu grafeno. A água de Nióbio é uma coisa que só nós temos. Eu tive em 2019 com um pesquisador, um daqueles, um cientista russo, que havia descoberto o grafeno. E ele mostrou-se aqui surpreso. Como é que pode uma coisa que praticamente só nós temos, não ser algo estratégico para o país. Presidente, ano novo, o senhor vai ficar aqui? Está previsto, ir para São Francisco do Sul, está previsto. Que dia? Já entraram com o ar, já sabiam quem estava comigo, qual foi o cardápio lá, e pelo amor de Deus. É porque a gente precisa planejar o plantão, presidente, é só por conta disso. A previsão talvez vá segunda-feira, acho que dia 27, se não me lembra, né? Essa previsão voltaria dia 3 ou 4. Coisa rara, sair com a família, né? É porque a minha esposa não gosta de pescar, e eu gosto de pescar. E essas decisões sobre a questão da desoneração, dos aumentos, tudo ano que vem? A desoneração talvez sancione nos próximos dias, né? Tem um limite, 15 dias úteis, no começo do ano. O que foi? Temos o rio Anaguá, viu? A sua disposição. Eu estou com saudade de uma boa pescaria e água doce. Água doce, espetáculo. Tem uma estrutura de pesca lá. Eu pescava muito ali em Eldorado, lógico, né? Só da região. Hoje apareceu outro tipo de peixe lá. Até o Eldorado. Apareceu para o Eldorado, não. É o Eldorado, apareceu para lá. Mas não tem mais tempo. Nós estamos buscando aí facilitar a questão de... Zeramos a importação de veleiros. Cada veleiro, mais dois empregos. A questão de jet ski. Alguns acham, ah, superfície, aquela... Eu não preciso para buscar zerar o reto de imposto de fonte alternativa. Agora, o jet ski, estamos casando com a Marinha Tainé Minentes e apresentamos a proposta de facilitação da habilitação do jet ski também. Isso estimula o turismo no Brasil. O que a gente pode fazer é Eldorado. Você para em Eldorado. Anda 20 quilômetros e eu acendo o jet ski. Você faz aí em meia hora. Depois desliga e vem pescando. Oito horas. Depois você enxerga o Eldorado. É uma coisa maravilhosa, fantástica. Presidente, o senhor falou em pesca. Se o senhor for reeleito, tem a expectativa de recriar o Ministério do... Olha, eu tomei conhecimento da grandiosidade da peste do Brasil depois que assumir. Você pode ver, estamos em negociação com o Paraguai. Mas depende. O lago Itaipu é nosso, é nosso e deles. O Jorge Seife está negociando. Eu estive com o Marito duas vezes tratando o assunto. Se o Congresso do Paraguai autorizar, a curto prazo nós podemos aumentar em 40% a produção de pescado no nosso colago de Itaipu. Uma coisa fantástica. Você pode ver, segundo a Embrapa, um hectare de água produz de 10 a 15 toneladas por ano. Se você compartilhar, produz de 100 a 150 toneladas por ano. E quando você fala, por exemplo, de fome no Brasil, você começa a ver os potenciais. Você deve ter me ouvido falar sobre energia elétrica. Não precisa estar passando sufoco todo. Você pega o Rio Cotinho, dentro da reserva Raposa, Céu do Sol. Mais ou menos 12 quilômetros com 600 de quarta. Você pode ter 5 hidrelétricas ali. Você arranja energia e o Rio Perene, com bastante volume de água. E você pode, dali, fornecer energia para toda a região norte e parte do nordeste. Sobre energia elétrica, para o ano que vem, o governo espera um socorro para as usinas, para evitar um tarifácio, para não mudar. Olha só, as chuvas, graças a Deus, vieram. Eu espero, assim como quando cai o petróleo lá fora, cai o preço aqui dentro também, o combustível. Com a chuva chegando, a gente espera que, apesar do pessoal mais pobre não pagar nada, nem pague energia. Quem dirá a tarifa? Quem dirá a bandeira? É que a bandeira caiu no degrau. Te esperas aí. Isso é influência direta na inflação. Sem energia, você não faz nada. O Pedro da Caixa tem um programa, já tem milhares de pessoas aderidas. O kit aí, energia fotovoltaica em casa, com seis meses de carência. Já tem gente, muita gente comprando, investindo nessa área. Isso é bom para a gente. Presidente, o senhor já tem uma definição sobre a questão da liberalização dos jogos de azar? O presidente do Lira diz que já vota em Severino. A minha posição é clara. Pelo que eu vi, pela quantidade de votos, para urgência, eles têm votos para derrubar o possível veto. Eu pretendo vetar a questão dos jogos no Brasil. Acho que nós estamos maduros ainda para tratar, para avançar nessa questão. Agora, tem muita gente que defende. E aí, democracia. Se eu vetar, o parlamento derrubar o veto, vamos cumprir a lei. E o do lobby? E o projeto da questão de regulamentar o lobby? Isso está avançado. Tempo que teve lobby. Nada como, né? Fica melhor regulamentar. Em vez de alguns ficarem na penumbra, ele trabalhando, né? Visitou o presidente, visitou o ministro. O que ele foi fazer? Especular. Agora ele vai ter o crachá dele e vai fazer o lobby dele. De forma aberta. Como existe em alguns países. Fala de futebol aí. O Palmeiras será bicampeão mundial agora em fevereiro. Eu fui convidado para isso. Só se eu estou indo para a Rússia em fevereiro, né? Porque se casar aí, ainda com a Rússia, eu passo lá para garantir aí. Se bem que todo mundo vai torcer o Palmeiras agora, né? De viagem internacional, o que o senhor... Tem, mas não tem de cabeça aqui com a data certa. De viagem internacional, o que o senhor espera próximo ano? Rússia? Começaram a abrir mais oportunidades. Tivemos no G20 na Itália. Um bom passeio pelo Emirado dos Árabes, Bahrein e Catar. Só no Emirado, juntamos 700 empresários. Estava lá também a FIENG, em Minas Gerais, juntamente com o governador Romeu Zema. Então, estão interessados em nós. A garantia alimentar é uma... Mais que uma objeção, é uma necessidade. Assim como você vê por ocasião da pandemia, alguns grandes países como os Estados Unidos falaram que não podiam ficar dependendo apenas de um país para certos insumos, né? O nosso caso. Nós dependemos dos insumos farmacêuticos da Índia, da China. E temos que ampliar isso. Eles pensam da mesma maneira. Nós temos aqui uma área enorme ainda. E podemos aprofundar esse comércio bilateral dos commodities. A Teresa Cristina faz um trabalho excepcional nessa questão. E o povo lá de fora gosta da gente. O povo só gosta da gente. Não é porque gosta. O brasileiro é uma pessoa simpática e gosta porque nós temos o que oferecer para eles também. Aquela questão da carne dos embarques foi 100% esclarecida? Está tudo certo? Como é que começou isso com a China? Um servidor aqui de Minas Gerais falou que era vaca louca. Quem atesta vaca louca ou não é um laboratório americano. Falou aquilo e aquilo espalhou. Notícia ruim, né? E daí tivemos um problema de embargo. Vários aviços nossos ficaram parados lá na China. E agora voltou ao normal, sim. Voltou ao normal, né? E a América Latina, presidente? Como que o senhor vê aí as últimas eleições? E qual que é a sua análise da política na América Latina? Você pode falar da Venezuela, para onde está indo, né? O país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Vale a pena uma ida de vocês, né? A Jovem Pan News fez uma matéria, sei que fez, mas não assisti. Sobre a Operação Apolida. Como é que chegam aquelas pessoas lá? A maioria, entre os adultos, a maioria é mulheres. Com criança no ventre ou nas mãos, né? Passam momentos difíceis, muitas mineradas ao longo do caminho, prostituídas. E eu tive, entrei lá, eu não fui pra caramba porque a segurança não permitiu ir lá. Apesar de ter uma boa segurança, não era prudente. Então, fui no abrigo lá de Boa Vista. É triste, né? Você vê, criançada, a idade da minha filha, de 11 anos, para menos. Um país fora. Imaginem vocês aqui, em qualquer outro país agora, com seus filhos, né? Buscando aí um prato de comida, uma maneira de se integrar naquela sociedade. Na Argentina, voltou à esquerda na Argentina. Eu acho que a questão econômica também está complicada na Argentina. Torce para que dê certo. Lá no Chile, a esquerda ganhou. Metade dos eleitores não participaram das eleições. E o resultado aí é que você tem que respeitar. Vota impresso no Chile, pode deixar bem claro, vota impresso no papel no Chile. E não tem que discutir. Ontem, vi o Itamaraty, enviou os cumprimentos ao novo presidente. Ele toma posse, eu acho que é em março. Boa sorte e apoio te dando. É isso aí, presidente. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente.